Em pista pelo Brasil, Bernardo Alves montando Vigos Flip de Muzi. Vamos acompanhar essa prova de 1,40m ao cronômetro do concurso Salto Internacional 2 Estrelas de Lier em Auserhof. É o concurso X-Mars Tour na sua segunda semana. O Bernardo é um cavaleiro muito rápido e tem obtido excelentes resultados com essa égua em provas ao cronômetro. E aí, zero.